Três recomendações às terças. Hoje venho falar de livros de contos. Eu sei, eu sei, uma parte das pessoas terem a ver se assim tanto contos, com muita pena minha. Eu bem tento impingir contos a todas as pessoas, especialmente em Abril, em Novembro e quando faço a Maratona Fairy Tales, que ainda é mais que difícil de convencer as pessoas de ler contos. Mas eu hoje venho que falar de três livros que eu pessoalmente gosto bastante. Se já acompanham aqui o canal já há bastante tempo, se calhar um deles vai ser surpresa, mas eu aproveito qualquer oportunidade para voltar a falar deles. Sendo que talvez um deles, enfim, já me tenho ouvido muitas vezes falar. Ok, vou começar já com esse. O The Lottery and Other Stories de Shirley Jackson. Shirley Jackson é uma das minhas autoras favoritas, apesar de só ter lido três livros da autora. Mas, no entanto, já tenho quase a obra toda da autora cá em casa para ler. É só uma questão de eu me sentar e ler. Este livro existe traduzido para português e a minha grande recomendação é mesmo a história, a lotaria. E eu não vos posso dizer grande coisa sobre a história, porque o grande impacto que a história tem é vocês não saberem nada. Existe também uma versão, uma adaptação para BD, eu ainda não li. Essa adaptação de BD foi feita por um familiar. Eu não me recordo agora do grau de familiaridade que a pessoa que fez a adaptação tinha em relação a Shirley Jackson. Eu penso que seja um sobrinho. Não, mas ela não tem irmãos. Um neto? Talvez seja isso. Não é relevante essa parte, mas se tiverem a oportunidade de ler a lotaria em português, eu vou recomendar fazer uma coisa que é péssima, mas se tiverem numa livraria e tiverem a oportunidade de folhear a lotaria de Shirley Jackson em português, comecem a ler a história da lotaria. Não precisam de ler o resto do livro, mas leiam a lotaria. É uma história fantástica. É só o que eu tenho a dizer. Experimentem a ler Shirley Jackson. E a lotaria é um sítio tão bom como o outro para começar. Não, se calhar, é um dos melhores sítios para começar, mas também é assim, a lotaria foi o ponto mais alto da carreira da autora. Sinto que talvez as duas obras finais também tenham tido algum impacto. Não sei se por ter sido as últimas obras, neste caso estou a falar do The Haunting of Hill House, A Maldição de Hill House e We have always lived in a castle. Sempre vivemos no castelo, ambos traduzidos também para o português, mas já são outro tipo de histórias. O Sempre vivemos no castelo talvez tenha mais impacto do que A Maldição de Hill House, especialmente se não conhecer um pouco mais sobre a vida da autora. Mas isso é uma opinião. Ora, os próximos livros são... Um deles faz parte de uma série, mas pode ser lido... Pode. Estão a pensar se podia ou não? Pode ser lido sem terem lido a série. É Tales from Earthsea, da Ursula K. Le Guin. Faz parte de série... Crónica... Não, Crónicas Terra-mar. Não, Terra-mar. Olha porque agora estou... Em inglês é Earthsea. Em português estou-me... Eu sei que é Terra-mar, mas não me recordo se tem mais alguma coisa antes do nome. Eu gosto imenso desta série da autora. Eu penso que os contos seja a única coisa desta série que não está traduzida para português. Pronto, eu percebo. A parte das pessoas não gosta de contos, portanto... Mas eu adorei este livro. Este livro... Estava a ver se conseguia encontrar o... Está aqui. O índice do livro tem cinco histórias. A primeira que se chama The Finder, conta-nos a história da escola de magia, deste mundo de terra-mar. Dark Rose and Diamond. Também está... Aliás, quais outras destas histórias estão relacionadas com feiticeiros ou feiticeiras ou com o mundo relacionado com magia? The Bones of the Earth também é sobre um feiticeiro. On the High Marsh também. E Dragonfly foi uma das minhas histórias favoritas de todas. Acabam por ter histórias que expandem um bocadinho mais o que é que é o mundo e a magia de terra-mar. E portanto, se vocês já conhecem essas histórias, recomendo. Se quiserem começar por aqui, é possível. Eu penso só que o Dragonfly, o último conto, poderá ter um bocadinho de... um ligeiro spoiler. Na medida em que estraga uma coisa... um twist do quarto livro, que é o Terra Nú. Mas tirando isso, acho que podem ser lidos antes ou depois de terem lido os livros... Histórias de terra-mar. Não. Histórias de terra-mar é este. Os quatro livros anteriores é este. Porque ainda existe um outro livro. E por último, é um livro do Neil Gaiman. É o Trigger Warning. Short Fictions and Disturbances. Eu adorei este livro. Tem um dos meus contos favoritos do autor. Por que se tem mais do que um conto favorito do autor? Tem uma história, um conto do autor que foi transformado em... Eu não sei se foi um espetáculo ao vivo. Com música e que eu ainda não ouvi em versão áudio. Mas quero muito fazê-lo. Que é o The Truth is a Cave in the Black Mountains. Eu não sei se a versão áudio é a versão com a música que existia no espetáculo. Mas se for, deve ser magnífico. O meu conto favorito é o A Calendar of Tales. O Calendar of Tales foi uma série de contos. Portanto, cada conto... Cada micro-conto por mês do ano. Eu penso que é o mês de Setembro. Não sei se são nomes de Setembro ou Setembro do autor. É o meu favorito. Eu gosto imenso dessa história. É uma história com um gênio e a história é genial. Peço desculpa pela redundância, mas é mesmo. Tem uma história de terror que é muito curta, mas mais horrorizante do que muitas coisas do horror que eu já li. Que é o Click Clack The Rattle Bag. E depois tem a fantástica história do The Slipper and the Spindle. Que eu li nesta versão. Que basicamente é um reconto da Bela Adormecida e da Branca de Neve. Mas mais da Bela Adormecida do que da Branca de Neve. E existe uma edição ilustrada absolutamente fantástica. Mas eu também acho que não se perde sem ler a versão ilustrada. Obviamente que se ganha ler a versão ilustrada. Até que as ilustrações são bonitas. Pelo menos a capa é. Eu não me vi no interior. Mas sem dúvida que estes contos que eu vos mencionei são absolutamente fantásticos. Portanto, se tiverem com curiosidade com algum destes contos. A maior parte deles são possíveis de ler gratuitamente online. Que foram publicados em revistas e coisas. Portanto, se quiserem participar com algum destes contos para o Abril Contos 1000. São boas recomendações. Eu pelo menos acho. Sendo eles dos meus favoritos. E por hoje é tudo. Se costumam ler contos, recomendem-me contos de fantasia ou de ficção. Mais assim ao género aqui da Shirley Jackson. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. Obrigado. Bem, voltamos.